Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito. E bora pra mais um vídeo, né, gente? Como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje são 10 coisas, assim, que, vamos dizer, 10 pontos positivos... Não, 10 pontos, né, gente? Aí que eu coloquei 5 negativos e 5 positivos, né, gente? Porque nessa vida tem que ter o equilíbrio, né? Bom, gente, é isso. Já vou pedir desculpa pra vocês, porque, né, a Jadezinha tá ali na cama, a Beatriz tá tentando fazer ela ficar quietinha pra eu poder gravar esse vídeo, né, gente? Não tem o que eu fazer, porque a Jade agora ela tá acordada e na hora que ela dorme não é o horário que eu tô podendo gravar. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo, né, gente? Bom, eu separei, né, 10 tópicos que, na minha visão, né, são alguns bons, alguns ruins, mas depende, né, de cada pessoa. Mas esses são, tipo, essa é a minha visão. Então, vamos lá, gente, eu vou falar primeiro do positivo, né, que eu gosto daquele negócio de, ah, vamos começar pela coisa boa. Tem gente que já é o contrário, né, né? Começa pela ruim primeiro, depois vai pra boa, eu já gosto de pelo bom. Bom, gente, então vamos lá. Primeira coisa, gente, que eu assim, nossa, um tanto mega positivo que eu amo é o poder de compra. Aqui é surreal o poder de compra, sabe? Você vai no mercado com 10 libras, você compra muita coisa, você fala assim, meu Deus. Primeira vez que o Renato chegou aqui na Europa, a gente ficou assim, um pro outro tipo, é isso mesmo? Nossa, é... Confere, vê de todo. Gente, porque é surreal, é muito barato mesmo. Então, você fica assim, nossa, velho, vale a pena, sabe? Porque é muito barato. E assim, gente, brinquedo. Você vê, assim, brinquedo aqui no Brasil custa, sei lá, 300 reais. Aqui você come por 30 libras. É muito barato. E não só comida, né? Porque, tipo, comida em si é muito barato, alimentação muito barata. Mas, igual, mercado, farmácia, sabe? Loja de roupa. É muito barato, muito. Claro que tem as coisas caras, tipo shopping, né? Mas, assim, em geral, é muito barato. Então, assim, isso a gente fica louco, né? Segundo ponto, gente, é o transporte, tá? Transporte público. Eu acho que é muito legal aqui o transporte. Tanto em Portugal, tanto na Bélgica e aqui. A gente achou muito legal. Então, eu gostei demais, assim. Bom, aqui é o ônibus vermelhinho, né? Eu falo que é o ônibus vermelhinho. E você sempre tem lugar pra sentar. Hoje foi a primeira vez que eu até peguei o ônibus e não tinha lugar pra sentar. Mas, porque, tipo, né? Muita gente já tinha entrado, já tava bem chegando quase. Não, bem chegando quase. Já tava chegando quase assim, não. Ai, meu Deus. Enfim, tava muito cheio hoje. Mas é a primeira vez. Mas, assim, eu achei legal porque tem muito banco, né? Então, tem espaço pra muita gente sentar. Achei legal. Terceiro ponto, gente. É o respeito na faixa de pedestre. Eu tô olhando aqui que eu fiz uma colher. Eu achei, assim, isso. Meu Deus. Porque, assim, né? Toda faixa de pedestre seria bom se as pessoas parassem, né? Mas imagina o rolho que dá. Aqui, gente, tem uns postezinhos que você... É só nesses postezinhos que você pode passar e os carros têm que parar, né? Têm que parar. Alguns não param, não. Mas, tipo, é muito raro. Muito. Você pisou ali na faixa, o povo já para. É... Achei isso muito legal. Mas, assim, né? Aquele medo brasileiro. A gente já pisa na faixa desconfiando. Então, eu já faço assim. Aí, eu vou. Quarto ponto, gente. Mercado brasileiro. Gente, eu amei essa ideia de... Essa ideia. Eu amei, gente, isso. Porque, tipo, você sai do seu país. Onde tem tudo no seu país. Aí, você fica, tipo, nossa, lá não vai ter isso. Lá não vai ter aquilo. Aí, né? O que acontece? Ah, tem o mercado brasileiro. E lá no mercado brasileiro, gente, pelo menos o que eu fui, tinha saído. Não vou sair. Foi ruim? Foi. Mas, né? Talvez. Acho melhor isso. Mas, igual, tem o Guaraná Mineiro, que eu também não gostei, gente. Tá ficando meio contraditório isso, né? Mas, assim, tem muita coisa. Paçoca. Tem miojo, nissim, lamém, sabe? Muita coisa, você acha? Então, um ponto muito positivo, né? Que meio que fica um pedacinho do Brasil aqui. O quinto ponto, gente, é a hospitalidade, que eu achei assim. A gente teve muitas pessoas que nos ajudaram em Portugal. A gente ganhou blusa. Blusa quente, sabe? De frio. Boa. A gente ganhou de uma menina lá que, nossa, falou assim, gente, eu tô vendo vocês aqui na rua, porque eu não tinha dado o prazo da gente entrar na casa ainda. Ela falou assim, não, tô vendo vocês aí com miúda. Ela ainda falou miúda, mas é criança. Ela não vai lá pra casa. Gente, deu roupa, deu brinquedo pras meninas. Eu fiquei, assim, chocada. Na Bélgica também, a gente teve pessoas que nos ajudou aqui. A gente não pode reclamar, gente. A hospitalidade, ela tá, assim, ainda tem muitas pessoas boas nesse mundo, tá? Então, não é só no Brasil, não, né? Então, é em todo lugar mesmo, gente. A gente foi muito bem recebido. Agora, vamos pro ponto ruim, né, gente? O ponto negativo, né, da coisa. Pra mim, o primeiro ponto negativo é a língua. Gente, a questão da língua, ela me pega, assim, muito. Porque as pessoas conversam com você e você não sabe falar. Você não sabe. A única coisa que eu falo aqui, gente, é Gente, só, eu não sei falar mais nada. Eu sei muita palavra em inglês, mas eu não sei formar frase, sabe? Então, assim, no meu ver, a língua é a que mais pega. Em Portugal, eu já achava um pouco enrolado. Mas, né, lá ainda é mais fácil, gente. E depois a gente foi pra Bélgica, que é francês. Meu Deus, eu não entendi nada. Eu só falava mercê. E aqui é inglês, gente. Então, assim, o inglês... Meu, tem dia que as pessoas chegam pra conversar e eu fico assim... Não speak English. A pessoa continua conversando comigo e eu fico assim... Meu Deus, agora que eu falo... Nossa, eu quero me esconder. Mas, enfim. A língua, pra mim, é o mais puxado de todos, gente. Ponto sete, gente. Organização. Eu achava assim, ó, na minha cabeça. Nossa, lá fora deve ser... Tudo organizado. Tudo... E assim, gente, não é bem assim. É claro que tem os lugares nobres, né? Que a organização... Nossa, você fala assim... Impecável. Mas que a gente tá acostumado com a bagunça, né? Mas assim, gente... A organização aqui deixa um pouquinho a desejar, sabe? Certos lugares... Eu achava que era tudo limpinho, sabe? Sem lixo na rua, no chão. Né? Porque tem lugar que é assim. Mas não, gente. Então, como eu falei pra vocês. Tem alguns lugares que você vê que realmente é bem limpo. Mas tem algumas coisas que é um pouquinho desorganizado. Então, assim, um pontinho negativo aí. Ponto oito. Gente, deixa eu até virar aqui. Gente, esse é um ponto, assim, que eu não gostei muito, sabe? Tem gente que gosta. Eu não gosto, tá? Eu nunca gostei de irar de verão no Brasil. Aqui, então, gente. Pelo amor de Deus. O que que acontece, gente? Gente, que dez horas da noite tá de dia. O que que acontece? Eu não gosto disso, gente. Confundi muito a minha cabeça. Eu fico assim, meu Deus. Que hora que eu vou dormir? Gente, é muito estranho. Nossa, isso foi o quê? Desde a da Bélgica, né? A gente tava, tipo, nove horas da noite e tava de dia. É muito esquisito. Eu não gosto. Eu não sei gostar disso. E parece que... Ai, não lembro. Alguém comentou com a gente que ia ficar até mais tarde. Eu acho que não sei se é no inverno. Acho que é no inverno. Enfim, gente, eu não gosto. Então, esse negócio de... Eu já acho muito estranho. Tipo, no Brasil, é quatro horas de diferença daqui. Então, toda vez aqui é oito horas da noite, eu fico assim. Nossa, no Brasil é quatro horas. Aí, tipo, não bate, sabe? Os horários. Às vezes eu quero falar com a minha mãe. Quero ligar pra alguém. Os horários não batem. Você tá fazendo alguma coisa. O pessoal lá também. Ai, complicado. E o ponto nove, gente. É comidas diferentes. Gente, eu sou uma pessoa muito enjoada pra comer. Então, eu fico assim. Meu Deus do céu. Pensa. Eu vou pra um país que eu não... É complicado. E, gente, eu não sou aquela... Aquele tipo de pessoa que fala assim. Ah, eu vou experimentar. Dependendo do experimento. Mas, geralmente, não. Então, assim, você vê muita comida estranha, sabe? E só de olhar assim, eu falo assim. Misericórdia. Não gosto, não. Mas aqui é muita comida diferente. Tem algumas comidas que, tipo, né? Macarrão e tal. Mas não é o forte deles, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que eu fico. Meu Deus, o que que é isso? Bom, gente, pra fechar com chave de ouro, o ponto pior, né? Pra mim. É o aluguel, gente. O aluguel aqui é caro, tá? Eu acho muito caro. Na Bélgica também era caro. Portugal era mais barato, mas o salário é menor, né? Então, é aquele balanço. Mas, assim, o aluguel aqui, gente, é muito caro. Então, assim, aqui paga por semana. Então, é caro. Eu acho caro. Mas, assim, né? É tudo na ponta do lápis, né, gente? O aluguel é caro, mas a alimentação é barata. Conta é barata, né? Então, assim, você colocando pezinho por pezinho, você vê que acaba que vale a pena, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha visão, né? Tipo, a minha visão do que eu acho bom, do que eu acho ruim. Pode ter mais coisas ainda que eu não falei, porque nesse vídeo fica muito grande também. Mas é isso. É a minha visão, os pontos bons, os pontos negativos. E, né, gente, nem tudo na vida são forças. Imagina se fosse tudo fácil, né? Como é que seria? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.